Na tarde desta quarta-feira, 13 de outubro, na sede da APAI, aconteceu a entrega simbólica de 27 carteiras de identificação da pessoa com autismo. A ação é promovida pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência no Rio Grande do Sul, a FADERS. O Parlamento Municipal de Santa Maria prestigiou a atividade. Alguns vereadores entregaram as carteiras aos beneficiados presentes à solenidade. Esta carteira do espectro autista, ela traz cidadania, para todas essas pessoas que têm esta situação, que são especiais. E com isso, a Frente Parlamentar, que está dentro da Câmara de Vereadores, fez um trabalho excepcional, um trabalho de excelência na busca da confecção desta carteira, que é uma lei federal e que se transformou em realidade no Rio Grande do Sul e trouxe para nós aqui, através do Marquinhos Lang, que é um grande incentivador, uma liderança nesse sentido, e que ele disse, é sim a melhor carteira do país, ou seja, em número de informações. Então, estamos todos de parabéns. Parabéns à Frente, parabéns à Câmara. Isso aí não tem preço, né? Como já foi debatido na palestra, na reunião aí, isso aí é imensurável, viu? Tanto para pai, principalmente para os alunos, para os pacientes e o principal de tudo, os familiares. O Alexandro, que é pai do Pedro Gabriel, foi um dos beneficiados. Ele comemorou a entrega do documento, que segundo ele, possibilitará a identificação das pessoas com autismo. Vai impactar mais sobre a identificação, em relação ao espectro, que a grande maioria do pessoal não tem muito conhecimento. Só quem passa no dia a dia que sabe como funciona. Isso aqui vai ser muito bom para todo lugar, principalmente para a identificação, porque às vezes o pessoal não tem conhecimento sobre o espectro. O vereador Adhemar, que estava acompanhado de seu filho Henrique, também saudou a chegada dessa política pública em benefício das pessoas com espectro autista, e parabenizou a FADERS pela ação. Dizer que demos mais um passo, de tantos que ainda precisam ser dados. Conseguimos hoje um avanço, está aqui o meu Henrique, mostrando a carteirinha aí, né, meu filho? A melhor carteira de identificação do autismo do Brasil. Sem demérito as outras. O Rio Grande do Sul, e eu quero aqui fazer um agradecimento, não por ideologias partidárias, mas pelo empenho do governador Eduardo Leite, pelo presidente da FADERS, Marquinhos Lange, que nos presentearam hoje em Santa Maria com a entrega dessas carteiras para os nossos autistas. Onde eles vão poder, sim, hoje, ter os seus direitos, direitos adquiridos pela lei da pessoa com deficiência. Não é isso, meu filho? Tu está faceiro com essa... Estou feliz. Eu agradeço aí o pessoal que ajudou. E agradecer a Deus ainda. Isso aí. O presidente da fundação destaca os dois principais benefícios ofertados pela carteira de identificação da pessoa com autismo. Primeiro é a questão da identificação, né? Por exemplo, eu, Marquinhos Lange, eu sou um deficiente físico, sou paraplégico, uso cadeira de rodas. Mas, visivelmente, tu vê até as minhas dificuldades, né? E pode facilitar a minha entrada no local ou qualquer outra situação, né? O autista, tu pode... tu pode não perceber que ele é autista nunca, né? E de uma hora para outra ele pode meio que desarrumar, desarrumar, como a gente diz, sabe? Ter alguma situação e essa situação complicar um pouquinho aquele momento, né? Então, a identificação é o principal. Imagina um familiar ter que sair o tempo todo com um monte de papel embaixo do braço, né? Que são os laudos, para provar que o seu filho tem que ter preferência, que o teu filho tem que ter um respeito. E, principalmente, né? Aquela facilidade no atendimento, né? Naquele dia a dia, em qualquer local, até o local mais simples possível, por exemplo. A mãe precisa ir no mercado. A identidade, ela realmente, ela ajuda muito nesse sentido. Segundo momento da identidade é saber quem somos, quem são os autistas, aonde estão, quais seus familiares, a idade. O que realmente eles precisam, né? Então, isso também, porque são cadastros que nós vamos ter. E com esse cadastro a gente vai poder evoluir nas políticas públicas, né? Quando se fala em políticas públicas, tu tem que ter números para isso, né? Aquilo que não está no espelho da carteira, com o leitor de QR Code, te transporta ao documento que foi preenchido lá, o formulário, né? Que a pessoa preencheu, que aquela familiar preencheu, com todos os outros dados que não estão no espelho da carteira. Por exemplo, o médico que trata, o número da clínica do médico, se aquela criança ou adolescente reage, né? Ou reage a algum tipo de medicamento, por exemplo, na questão de ser alérgico, qualquer outra situação. Então, esse foi o cuidado que a gente teve. Esse QR Code, ele te reporta, Até por isso que é um pouco demorado para preencher a carteirinha. E é fundamental que a mãe, que a família, esteja junto mesmo para preencher, porque esses dados, eles vão estar no QR Code. Então, quer dizer, por isso que eu falei e por isso que eu não tenho dúvidas, né? A nossa carteira é a melhor do país. Música 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 O que é isso?